Pessoal, nós estamos aqui para gravar, mas não pode perder, hoje eu estou aqui com a companhia da Laura e da Michele. Elas são da agro-veterinária. São vendedoras, representantes de produtos, conhecem muito sobre os produtos. Então, há pouco tempo de formar, eu formei simplesmente 27 anos antes dela. Nós somos uma geração totalmente diferente. E essa geração agora, nós já somos mais, que vai ter um espaço muito maior do que quando eu comecei. Quando eu comecei a trabalhar com cachorro, era chacota, o cavalo a gente chama de cachoeiro. Hoje nós trabalhamos com cachorro, com atos, com tudo. E o mercado de férias ficou muito promissor. Eu sei que vocês estão me ensinando a exercício, eu sou extremamente entusiasmado com veterinário. Eu amo o que eu faço e adoro. Eu acho que é o melhor que você pode fazer hoje em dia, para ter um retorno financeiro. Apesar que financeiro, você vem de acordo com a sua bagagem, certo? Claro, a gente fala que a gente tem que ter, primeiro tem que ser, depois ter. A gente tem que ser o bom, mas merecido no nosso lado. Isso vai acontecer com o tempo também. Agora, o mais importante que a gente mais aprende é no dia a dia. Você vai visitar o veterinário, encapar os produtos, a creme, a pele, 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 a pele. Isso vai fazer a gente crescer. E me conta uma coisa, o Cheque, quanto que você formou, tem quanto que tem peso? Nossa, eu perdi um mês. Nem um mês? Nem um mês. É sério? É sério, eu perdi um mês. É sério? É sério, eu acabei de pegar a Tenei, tem uma semana e pouquinho que eu perdi meu cérebro. Pelo menos você está dentro da área do Mercatete, você está iniciando agora, está te levando para o cara, tem muitas outras experiências. Você está te falando que o céu é o limite para você. É o limite. Agora, tudo da vida depende da sua vida, da sua vida, da sua vida, da minha vida, depende exclusivamente do você. O que vai fazer você ser um bom veterinário, ter um entendimento melhor, ter satisfação do que faça, é a atitude. E como é que você foi, entrou para o Mercatete, você já sabe o que dá para a faculdade, você já estava no Mercatete ou você entrou para o Mercatete depois que você saiu da faculdade? Então, comecei, no décimo período eu trabalho, faço estágio, sabe? Eu sempre fiz estágio em clínica, décimo período e agora, finalmente, no décimo período, surgiu essa vaga de comercial e eu estava meio desiludida, sabe? É porque é difícil, doutor, porque a gente que trabalha em clínica, houve muito negativismo mesmo, sabe? Os veterinários parecem que são... Pois é, pois é. Eu estou aqui para te falar do positivismo, eu vou falar, eu sei, eu sei sim, eu não sei, como é que você estudou, eu tenho certeza que sou uma pessoa que conhecia um aluno pior que você, porque eu nunca fui um bom homem, eu não me der a atenção, eu só fui descobrir que o parente em cinco anos de nada, eu não era um bom homem, eu demorei 10 anos antes da faculdade. Fiquei na faculdade 10 anos antes, mas eu parei também, falava gastronômica, então tinha uma série de... E assim, eu acho que você vai ter que fazer mais simples por mim, você tem que fazer, aprender do dia a dia, não adianta, você fala, a faculdade vai te fazer um bom homem, mas não vai, né? Não é o dia a dia e essa é a perseverança de mudança, eu quero mudar, eu estou ganhando, pô, você não dá para ganhar mais, né? Eu não estou satisfeito de ser funcionário, eu vou ser empreendedor, eu acho que o empreendedorismo é o que faz ao mês o sucesso do veterinário. Você quer ficar, tem que ter um avanço financeiro melhor, o empreendedorismo é a melhor coisa, o empreendedorismo é a melhor coisa. Agora, quando você vai encaminhar nisso, eu falei, você já fez estágio, já trabalhou de graça, quando eu fui fazer estágio na FMG, eles falaram, não tem vaga não, só lugar para ajudar a carregar cachorro por baixo, eu falei, tá bom. Eu fui lá e disforcei, então, na minha mala, eu arrumava 5 dias, chegava 5 dias e tudo, aí eu aprendi realmente. Mas eu não aprendi nada nessa aula, eu não lembro. A semana passada, eu atendi um capítulo e usei alguma coisa na faculdade, mas na verdade eu uso muito pouco. Na faculdade eu usava no topo e no meu lugar de investigamento. O que você pensa? Você pensa que continua na área comercial o dia inteiro, você gosta do que faz, de vender? Eu sou empreendedor, eu adoro ali e fazer isso, só que eu não vou ganhar o que eu quero, trabalhar com isso, vender. Nem cortei, pode falar, nem me lembro. Então, eu não mexo só na parte do comercial, eu dou plantão também, então eu fico ali no meio do caminho, sabe? Da clínica e do comercial. Você está bem? Já está no meio caminho da tia Anena, a verdade é que no começo a gente tem que esforçar um pouquinho mais, trabalhar mais. Agora a Laura me fala com você, você já está no ano formado, né? Não. A gente falou de um ano. Ah, você foi na sala? Não. Não? Não foi na mesma sala. A faculdade foi diferente? Sim, diferente, mas com coincidência no mesmo período, né? Ah, que ótimo. Eu também, desde o primeiro período, eu comecei a trabalhar, porém não foi na área clínica, já foi na área comercial. Então, eu tenho aí cinco anos, né? De vivência acadêmica com cinco anos de experiência na área comercial. E é uma área que eu sou apaixonada, eu me identifiquei e eu gosto muito. E eu vejo a importância nesse setor também. Muito. Sem. Sem os levedores, sem. É, eu amo esse povo que ele caminha apresentar produto da prenda pra vocês, muita coisa. A gente leva... Vocês estudam, já traz tudo mastigado pra gente. É, é muito. Exatamente. Aí a gente leva novidade, a gente leva informação. Então, e a gente traz, a gente presta serviço, né? Justamente pra atender todos os veterinários. Então, desde o começo eu estava junto com os clínicos, com os pet shops, ajudando aí a apresentar medicamentos novos, produtos novos. E eu, né, um pouco diferente da Michelle, não tive muita rotina na clínica. Fiz alguns estágios, mas como eu sempre trabalhei, né, meu, no período de faculdade, eu não tinha muito tempo pra fazer estágio. Aí eu pegava alguns plantões também, porém eu não pretendo seguir na área clínica. Eu me encontrei mesmo na área comercial e pretendo continuar. É, você sabe que, na verdade, a grande maioria dos vendedores não são vendedores, eles estão vendedores. Mas os bons vendedores são aqueles que assumem o que o Sérgio está falando. Eu gosto da área comercial, eu gosto de vendas, né, e eu quero melhorar como vendedor. Mas nada que se tivesse essa de crescer com o vendedorismo nessa área também. Aí eu conheço um cara que eu gostei, ele era muito, aprendeu a ser um bom vendedor, falou que não era um bom vendedor, e hoje só dá palestras sobre vendas. E tem técnicas muito poucas, você passar as técnicas. E as vendas, as técnicas de vendas são realmente, são simples, mas você precisa ter além, você tem um tiro comercial, né, você precisa ter as técnicas corretas. Tem gente que vende, tem gente que vende, tem gente que vende, tem gente que vende dois, então eu sei que é um bom vendedor, né. São poucos, de dez, em caso eu quero uns dois que são poucos. O resto estão aí fazendo igual a Michelle que está aqui passeando, mas provavelmente vai ser uma dona de uma clínica, vai ter um pet shop dela. E na verdade, isso também é tão difícil, é coisa muito simples, né, desde que você se encontre no mercado, né, e vai desenvolvendo. Mas eu nunca imaginei na minha vida que fosse ter tanta água que ela tem hoje, mas por quê? Porque eu nasci mexendo com água, então quando eu fui fazer meu peito com chiados, eu falei assim, é isso que eu quero, mas hoje eu quase que posso já me dar um uso de trabalhar só com água. Isso é fantástico, né, tem uma clínica que eu vou achar que só trabalha com homicídios, roedorizados, é assim, não, quer ver veterinário até evoluindo, né, nós temos evoluído muito, a gente nunca, nunca imaginei que alguém tivesse um clínico só de roedorizado, e hoje é a busca por isso até, né. Então, me conta uma coisa, eu falei, você tem que ser gostoso, né, eu fiquei encantado com esse banho de lá do sul que comprei, né, por acaso, comprei, por acaso, e já tem que chusei outros, né, você tem que ouvir isso, e eu peguei um papareco que estava muito cheio de, tudo dele mutilado, então, e eu comecei a dar um banho nele, eu mesmo comecei a fazer isso, e eu vi um agitado imediato, assim, eu comecei a pegar um jacaritinho, foram todos, vários deles, a primeira pessoa que foi abrir, não ia usar ele, usei várias vezes, e o pessoal, acho que, claramente, eles não sabem que é assim, os animais, né, principalmente, nas águas, eles enfiam dentro de baixo, e a gente vai soar, faz um monte de coisa, e o cabelo não dá no banho direito, e eu digo, eles estão dizendo, além de a gente colocar na banheira, a gente pode colocar no infador e passar na rata, né, porque ele quer ver quem vai prender, e já esse mês, não pode ter essa, se não está atrás, e ela não se for, se não está atrás, a senhora que tem uma antiga proficítera, esse nem vai. Me fala uma coisa, como é que funciona esse produto aqui, é um produto simples, porque aí você está de novo, alguma coisa aqui, para mim, aprimorar mais ainda. O produto, chama-lá, Mizzu Banho, a produtora Mizzu, que é um laboratório, né, que trabalha com produtos para todos, que traz dois animais também. O produto, ele é líquido, e ele tem na composição citronela e silicone, entre outros componentes, né, o silicone, ele vai ajudar essa questão da telagem, né, deixando a fumagem mais, com mais brilho, com mais maciez, e a citronela, ela vai ser um repelente, né, de possíveis parasitas, como ácido, piolhos, e aí tem duas formas de utilização. A gente tem como utilizar, colocando na banheira, né, na banheira da própria água, da colopsita ou no passarinho, você coloca ali em 100ml de água, 13 gotinhas, o produto, o animal, pelo próprio instinto, vai se banhar. Caso, né, o animal não se banha, mas você prefira, você pode utilizar também esse borrifador, e borrifar na gaiola, ou pegar a própria água, né, a colopsita, e borrifar embaixo das asas, né, sobre as pernas, e fazer esse ciclo aí, né, super tranquilo. E faz parte do manejo sanitário, né, que muita gente não sabe fazer isso. O que eu vejo que são gaiolas extremamente sujas, parece um pouco de passagem, né, sujeira, né, a gente tá, cada dia passa mais, mais doenças a partir do mercado, né, e o pessoal não sabe fazer higienização, né, eu vejo que a gente tem três coisas, duas coisas basicamente importantes do mercado técnico, de aves, de mergulhão e de reprodução, mas é outra maneira profissional, que eu vejo quase 100% das aves que vieram de contaminação a granela, pois a gente tem muitas possibilidades que hoje a gente tem, porque senão a gente é de control, a gente tem mais razão, é, mas eu acho que a negação, pra mim, é um exemplo de qualidade, a gente, não tô puxando, sabe, de fabricar, mas eu trabalho com a agarra no tempo, é uma qualidade, assim, acima da média mundial, provavelmente, deve estar em funções melhores, né, que a gente tem aqui no Brasil mesmo. E o manejo sanitário, né, que é essa higienização da garola, esse produto que a gente comprei agora, como é que chama isso? Lave e fêmea. Lave e fêmea. É a base de amante alternário, né, eu ensino os pessoal a fazer sempre vezes a garola umas duas ou três vezes por semana, além de usar o sabão verde, sabão em água, que a minha mãe tem, depois passa, o rífero, o rífero, o rífero passa na garola, põe o sol, tá limpinho na garola, né, e isso ajuda muito e tem doenças demais da conta. Mas eu não tenho noção do que eu pego, que diabos que estão destruídas, o que está do manejo profissional é o manejo sanitário, que é muito mal feito. E o pessoal está conservando essas informações, essas dicas, e a gente não deixa de falar, né, e por isso que ele está aqui gravando, para a gente dar uma dica para o pessoal de casa, a quantidade de árbitro que morre, eu acho que é mais de 80%, chega de... a gente não precisa de uma garola. A gente não consegue acabar aqui sendo uma viosa, o trem vai cruzar de vários paixinhos, casas de rações cheias de ração, de exposição, pena caída ali dentro... Vários animais. Vários animais, eles são unidos com aquela coisa, então é uma coisa muito complicada. E me conta uma coisa, é... Eu te falei hoje que eu dou assistência técnica, depois pede choque-se. Que tal você nunca aprender isso? Que bacana esse trem? Tem muito pouco. É verdade. É verdade. Aliás, fazer plantão. E quando você faz plantão, você deve ganhar um valor de horas, né, isso é horas e horas. Agora, quando você faz uma parceria, ele se envolve, cria ali um serviço, tranquilo, no povo, né, já tem seis cursos no dia, no estado de junho, no estado de junho, no estado de junho, e, e, assim, você vai dar oito, 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 no estado de junho, no estado de junho, no estado de junho, você vai dar oito assim, tá? Pode comer. É, pode faltar. Mas, é... Enquanto com esses, vocês gostavam do congelinário, acho que assim, eu passei dentro de congelinário, é uma situação muito diferente do CIS. Eu trabalhava à noite, de seis da manhã, de seis da tarde, de seis da manhã, então era difícil, até que um dia, eu saia da faculdade, que eu estava tentando, uma porca da caixa, de cacete, de cacete, mas eu queria tentar, detestar o suficiente, tipo, quando eu nasci pra eles, não se conseguia, milagreia plenária, Eu fiquei, porque eu cabia, os anos da caixa, fiquei oito, fiquei seis, sete, né? Isso aí antes, porque eu abri o pé de joa físico hoje, e, era, em seis meses eu trabalhava mais que eu, que tal, porque eu posso, 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 posso tirar os cemunhos, de cacete, eu vou tentar tirar os cemunhos, né? Posso tirar os cemunhos, de cemunhos, de cemunhos, de cemunhos, de cemunhos, mas, tirar é o pêsseco, né, talvez, é o verdadeiro, mas, sempre, sempre, claro, não, 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 mas, pode, pode procurar, que tem uns locais, muito mais altos, para vendedores, para vendedores, para vendedores, para vendedores, para vendedores, para vendedores, que vão, coordenar vendedores, o que vocês acharam da faculdade, vocês gostaram da faculdade, de encontrar, pôr vendedores, né, pôr vendedores, aquelas fivelas, boiadeiras mesmo, chapéu de fivelas, as mulheres, eu achava muito barato, porque, a maioria era do interior, nenhum de metano, mas, eu não lembro, só de quatro partes, eu tinha umas, oito colegas, aqui na sala de aula, todo mundo aqui, pôr vendedor, gente boa, né, gostava muito técnico, assim, das pernas, parabéns. Delícia! Eu falo, a gente perdeu um pouco, da parte boa da faculdade, né, porque, a gente pegou a faculdade, no período da pandemia, então, a gente ficou em dois semestres, com aula remota, e virtual, então, a parte de sair, de, né, de começar, com chacos, a gente perdeu um pouco, né, mas, quem foi amigo mesmo, de começo, continua sendo amigo agora, né, então, tem a formatura, tem a colação de grau, a gente tá muito empolgado, só que, a faculdade em si, eu achei um curso muito desafiador, é um curso muito difícil, né, que você tem que saber, de vários, vários animais, de várias espécies diferentes, fisiologia de cada uma delas, da parte dos medicamentos, assim, da patologia, né, sim, sim, muita matéria, que é, que a gente sabe, que hoje, ninguém usa, né, da mente, pra poder lembrar, logo, aparente, na parasitologia, a gente tem livro, a gente tem informação, com internet, que é fácil de buscar, só que é um curso muito desafiador, que a gente estudou na série do noturno, então, acaba que, é conseguir trabalho com a faculdade, fica ainda mais difícil, mas, um curso, que igual o que o senhor falou, no começo, ele abre um leque de oportunidade, né, só assim, diárias mesmo, tem no mínimo, não tem muito mais, não tem muito mais, essa área comercial, você tá falando, você vai investir na minha lei, eu posso chegar antes, e mostro, tá faltando dinheiro de mercado, e muito, há bons vendedores, tá faltando dinheiro de mercado, você sabe disso, então, a procura por bons vendedores, é difícil achar uma pessoa, se uma pessoa, que realmente é um bom vendedor, normalmente, os bons vendedores, agora, eu to conversei com um cara, e falei, ah, o cara saiu do meu pet, ele é excelente vendedor, é um cara da minha parte, eu falei, ah, não, ele é meu supervisor hoje, se o cara é bom vendedor, automáticamente, ele sobe, e, entender de produto, é muito fácil, não é fácil, é bom entender, e, às vezes, usar, porque, se eu não usasse, eu não ia prender, ah, tem produtos que eu uso aqui, pra remontar, eu fiquei, sentei com a menina aqui, e deu duas dicas, que eu tava atrasado já, na vacina DP Cup, que eu gosto, amo ela, eu usava, eu peguei dois dias, passou a 28, acho que passou a 28, e, a KC, que eu mandava me dar, na lista, era 21 dias, eu tava fazendo, e, a gente vai aprendendo, vocês, vocês vão trazer informação, praticamente, eu sei, vocês não percebem, mas eu exploro muito, aí, eu tava estourando, um pouco, eu falei, eu quero saber, e vocês sabiam responder, e, às vezes, eu não sei, né, é interessante, você saber fazer isso, no bom modo, eu lembro que, no último curso, eu aprendi de Aves, um professor, não era só de Aves, ele era só de Aves, ele era professor, ia perguntando, pegava um criador de GVIL, ia perguntando, eu falei, professor, você tá aprendendo com o cara aí, é exatamente isso que eu tô fazendo, a gente aprende, eu não sou criador de GVIL, a gente aprende com os próprios donos de Aves, contando os bichos, com o Jory, que hoje eu aprendo muito com ele, a gente aprende, a gente aprende, a gente tem que ter humildade, aprender com quem sabe, a gente tem que ter humildade, a gente tem que ter humildade, até que eles não sabem, a gente aprende, a gente tem que ter humildade, a gente aprende com os defendes, com os acertos, é, é verdade, é isso, eu quero agradecer a você por isso, obrigada por ter soltado aqui um pouquinho, a vida não foi nada de anormal, né, então assim, agora depois, já tinha um sintoma, um sintoma, um sintoma, um sintoma, um sintoma, um sintoma, você gosta, vai apresentar seus produtos lá. então, duas coisas imprometidas, abrir o canal no Youtube, e, aprender a, a assessoria técnica, que é muito bacana, então, vou te fazer o convite, pode vir, na próxima aula, terça-feira à noite, você pode ter uma aula gratuita, mas, você vai aprender, que eu garanto, vai sair dessa aula, que bacana, eu realmente, eu posso, ensinar pessoas a me ajudar, porque, também, trabalha muito, né, se você não tiver, gente para trabalhar para você, as vezes, vão ser limitadas, se ficar só você, mas, quando você conversa, coordenar uma equipe de vendedores, você começa a perceber, que é a coisa mais, a ótima gente, né, que tem coisas muito mais importantes, técnicas, para as vendas, e o negócio, é você conquistar a pessoa, pela qualidade do produto, se você tem um produto bom, né, e, e a pessoa precisa dela, por que não vender? né, porque eu acho que a veterinária, é um bom negócio, que a gente tem, uma coisa mínima, uma destina, um emocional do proprietário, é quem tem cachorro, hoje, gato, você tem a cor, todos os outros, tem gato, tem gato, tem gato e cachorro, então, você viu, você viu, eu te joguei, tem gato, tem gato, quem gosta de gato, normalmente, gosta muito mais de gato, que cachorro, você que posta uma fotinha ali, né, se eu botar o fubai do seu copo, você vai adorar ele, né, porque eu sei que é a tendência, e quem gosta de cachorro, e quem gosta de aves, não, nem gosta de aves, apesar que é mais difícil, é mais negócio, se for olhar ao lado, é, da técnica mesmo, é melhor ter um canal, você vai focar mais livre, mas eu sei, falar para quem gosta de aves, é muito feliz, falar para quem gosta de cachorro, e para falar quem gosta de gato, também, é uma justificação, né, sabe, eu queria agradecer a vocês, terem, quando aqui, foi um pouco bom, se quiser, você sorria, você pode, eu acho que você fica mais rindo, você fica mais bonito, ah, tá bom, vamos chamar seus dentes, e quando você for lembrar, do neném, que você vai ter, que não foi tão próximo, não é tão longe, tá, se casar, primeiro, tinha até uma aula, não, 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 já sou, já sou casada, já é casada, então, por que não, teu filho, mas, doutor, tem atenção, vá para o próximo episódio, olha, ele falou, você tá sentando a minha filha, você bonita pra você, e eu falei, você não vai, e a mãe dela, sabe que as mulheres, mas existe muito, que a mãe é mais bonita que a filha, e eu falei, você não vai dar um médico maravilhoso, pra sempre desculpar as negras, ah, o Dr. Milton, o professor, o professor, o professor, o professor, a mulher, o psiquiatra falou, se eu só for escutar psiquiatra, você vai ter filho, eu posso orar pra você, pra ser teu filho, orei, um ano, dois meses, eu fiz a pedido, eu falei, meu filho, é uma gracinha, você não vai orar pra mim, não? Não vou orar pra mim? Não, mas é, a oração, uma das coisas importantes da oração, é você ter, eu quero, né, toda vez que ele perguntar, o que Jesus fez um exame, ele chegou pra pessoa e falou assim, o que que você quer que eu te faça? Ah, eu quero enxergar, eu quero ver, a doida, aí eu quero andar, andar, na verdade, pra você fazer milagres, ter milagres na sua vida, você vai ter que buscar um milagre, milagre, você vai ter que criar um ambiente, milagre, é quase impossível você imaginar, que uma criança que nasceu no meio de um papel, no meio de paz, que não é, sua mentalidade fez, uma, dez meninas, um quartinho só, vai virar uma pessoa, é, íntegra, não é, mas se ele quiser, tem que sair daquele ambiente, é só ele, criar um ambiente, um milagre, deixar um, o ambiente te leva, e não, no contrário, a gente tem que fazer um ambiente, pra que um milagre aconteça, e eu acho que o maior milagre que a gente pode ter na, 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 na vida da gente, é, gerar outra vida, essa milagre maravilha, a gente não querer isso, e falar, Deus, eu não quero tanto não, mas, me fala que é bom, então, se você achar que é vulgar mesmo, deixa ali, né, não precisa fechar, se você falar, não, eu não quero, não é diferente, tá vendo, mas, a gente vai fazer, se quiser, a gente arrumou, tem que papinho, na faculdade, tinha um amigo, ficou grado, no oitavo, não, oitavo, sete períodos, eu nunca perdi uma aula, não, não, eu não sou estudante, eu trabalho muito, vou ter filho, o mundo está muito ruim, o mundo sempre foi ruim, né, e agora, criança, melhor que a filha, acho que é bom, o gato é bom, esperar, é, é, eu estou só assim, eu quero ter um apetite para isso, quem sabe, desliga a televisão um pouco, está tentando me converter, né, é, é um processo bacana, quem sabe, quem sabe, um dia, não, é, é, a gente fala só do labisu, né, é, é, você inverter o labisu, é, para higiene, para banho, e labisu, para limpeza da gaiola, sim, labisu banho, e lavifem, é, 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 é isso, então, o seu está mais barato, que o outro é 2ml, é, dá para muito tempo, limpar a gaiola, um braço desse, dá para limpar, nossa, rende o que, mais de 200 litros? é, dá para limpar, no mínimo, 200 gaiola, tem que gastar, é, 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 o problema é que brasileiros, que está mostrando esses produtos bons, então, eles põem a água, não, a água não fica verde, a água não fica verde, a água não fica verde, é, é, mas, limpa demais, o cheirinho é delicioso, é, esse dia eu vim para atender uma senhora, que eu encontrei ela, que eu tinha passado, água sanitária, num puleiro para o bichinho, e os pés do bichinho, tudo, tudo, morreu, chegaram a morrer para a gente, né, a gente já tem um produto bacana, porque não usaram, e sem contar que, é fácil de usar, higiene, pode usar para, limpar o ambiente de gato, pode comer o ambiente de cachorro, e ele até anti-odor também, ele retira o cheiro do dor, é, pelo menos eu não sabia, aproveitei para, retira o dor de urina, é, isso é muito bom, é, então, eu quero agradecer, vocês me perdoem, mas, são candidatos, talvez vocês não estavam muito tanto assim, é, brincadeira, a gente está passando informações, né, são informações sérias, né, para quem está passando, por público, também, há uns anos atrás, meu filho, eu postei um vídeo de casamento, tem que fazer as mães casar, e era um cara fazendo palhaçada no casamento, né, ele funciona, ele está brincando, ele está falando sério, uma semana depois, ele me ligou, me convidando para o casamento dele, e eu te lhe dei um estético maravilhoso, é, então assim, brincando, você passa muita informação, e, às vezes, se for sério demais também, a gente não passa essa informação, Deus te beijo, amém, já tinha um marido, agora está fácil, está fácil, o resto é tudo fácil, né, e eu sei que, daqui a uns dias, eu vou ter esse coordenamento aí, tipo de, mais de 500 mil, de um, velho, só por, só por, é mais fácil, trabalhar menos, e aí, você põe os outros para vender, você só vai pegar relatórios, e ver o que está vendendo mais, são técnicos, cara, você já está trovando de bastante, mais do que eu, é, amém, é, eu estou profetizando a vida de você, eu já, agora, vocês têm um curso maravilhoso, um curso veterinário, um curso que muita gente quer fazer, e fica só no sonho, tem um concurso na mão, Agora, vocês são com a pérola, porque não usaram direito, e eu vou falar com vocês que assim, se for com Barauai, porque eu estudei, e as perspectivas que eu tinha de mercado, se você acha que era negativo, era dez vezes, porque todo mundo fala, ah, veterinário não dá dinheiro, não dá dinheiro, não dá dinheiro, mas o veterinário não tem futuro, não tem, mas não, para quem não quer, ninguém vai ter, agora, se você quer fazer a diferença, ninguém vai ter que fazer a diferença nesse mundo, e olha, nós temos uma área de vendas, temos uma área de punho, tem a área de inspeção sanitária, tem a área de pequinhos, bovinos, tudo, se você quiser, você tem, eu falo, isso não dá cedo na veterinária, porque a pessoa não quer trabalhar. E dentro disso, ainda tem mais especialização, tem mais especialização, eu sei que você quer trabalhar pequeno, você vai ter que fazer uma especialização, mas sabe o que é o bacana, você já está tendo uma base clínica, mesmo trabalhando na clínica, ela ganha pouco, eu sei que é um período difícil, quando você está trabalhando em estado, a gente ganha pouco, tem pouco autonomia, mas essa bagagem ajuda muito, não é especialização, acho que especialista, o hospital de empreendimento tem uma base clínica, primeiro, para depois fazer uma especialização, você não acaba, vai olhar um monte, esquece de olhar a pele, porque a gente começa na pele, esquece de olhar a pele, mas isso é crescimento, isso é crescimento um pouquinho, não dá, eu quero agradecer. Muito obrigada pela oportunidade e pelo susto. Eu vou te falar que você é um bom vendedor, você começou a me mostrar algumas coisas. Ela me passou um pavio a te dirigir, aí eu prendi os atravos, não sei. Você me disse se ela tinha um catálogo, porque eu não vi aquele catálogo antigo, né? Porque esse catálogo de passar de mão não é mais fácil, fazer tipo de bojinha, boa, né? Tem bojinha nem para ajudar, não precisa carregar peso. Vai ter que arrumar uma maneira de ter uma tabela de preços para pedir perguntas, se não é que tanto, porque às vezes eu te compro antes. Essa técnica é uma técnica boa, você compra mais. Então, esse aqui está na promoção, não é só essa, você compra 1, você compra 10 e ganha 1. Já é impulsado. A gente compra mais. É verdade. Eu de 19, 20, 90, 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 90 e 60, 90, 90, 90, 90, 90, 90. Se você ganhar mais um pouquinho. Amém. Amém. Eu também, Deus abençoe a vocês, está muito obrigado. Amém, o senhor também. Paulo e Michele, muito obrigado. Obrigado, senhor. Vou esperar que você tenha uma vez. Acabei ficando grávida, já tomou um neném de água. Coisa maravilhosa. Estou tolto no velho nosso. Uma vez assim, uma bola assim, e olhar aquele cheiro, você fala assim, esse cheiro é meu. Esse cheiro é meu. É diferente. É muito bom. É maravilhoso. Que Deus abençoe a vocês. Muito bom mesmo, muito obrigado. Muito obrigado. Vocês vão se ver que vamos retirar uma foto com ele. Vamos retirar.